Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, dia 11 de setembro, uma data histórica para o imperialismo. Estamos aqui, mas hoje, para trocar uma ideia, antes de apresentar o nosso convidado, colocar ele na tela, que já está aqui no estúdio com a gente, quero cumprimentar todo mundo, pedir para vocês compartilharem a exaustão, o link da live, compartilhar para tudo quanto é lado, tudo quanto é grupo de WhatsApp, Facebook, no Twitter, Instagram, onde vocês imaginarem, porque é assim que a gente vai fortalecendo as nossas mídias progressistas e cumprindo a nossa tarefa de ocupar esse espaço aqui, que nós estamos tomando uma goleadinha aí. Então, a gente precisa tomar esse espaço, retomar esse espaço, ocupar esse espaço, e a gente só ocupa esse espaço com grandes canais, com importantes canais que têm essa pegada da narrativa a partir do ponto de vista da classe trabalhadora, do povo mais pobre, do povo que precisa de um Estado forte, de um povo que defende de verdade o Estado democrático e direito. Então, a ideia é compartilhar. Se inscrever no canal, para quem está chegando agora e nunca ouviu falar quem é inteligente em cima da mídia, se inscreve no canal, compartilhe o link da live, dá like na live, né? Se puder se tornar membro do canal, também é uma boa maneira para contribuir com o canal, e aí, nesse sentido, eu quero cumprimentar o pessoal que já está chegando. A Ionir Geralda Martins se tornou membro do canal, meu coração para você, Ionir, obrigado, muito obrigado. Velvet Voices, boa noite, Magrão, Delube, pessoal, no chat. Velvet, eu li tua mensagem no Gmail, cara, muito obrigado, bicho, nós vamos trocar uma ideia ainda. Mônica Valente, está na área, grande camarada, dirigente do partido, que bom que você está por aqui com a gente. Fátima Regina, boa noite, tudo bem? Tudo, temos que nos unir. E por último, antes de embarcar o Delube Soares, já está aqui ansioso, aqui para falar com a gente, mandar um abraço para o pessoal do Facebook, nós estamos transmitindo, cruzado para quase 10 páginas a mais, além da inteligência em cima da mídia, estamos transmitindo para o blog da Dilma, estamos transmitindo para o Jornalistas Livres, para o Esquerda Online, para o Comitê Lula Livre, e para várias outras mídias, estamos retransmitindo essa live, é importante a gente fazer esse debate agora com o Delube Soares, que eu já vou embarcar, e focar no golpismo, no golpismo da Lava Jato e do Judiciário Brasileiro. Mas isso quem entende, quem sabe do que fala, é o nosso amigo, professor, fundador do PT, fundador da CUT, militante de primeira hora, Delube Soares, seja bem-vindo ao nosso canal, meu amigo, sem mais delongas. Lembrando aqui, antes de passar para você, Delube, que eu conheci o Delube, pessoal, num churrasco, lá em Curitiba, lá em Praia de Leste, foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente esse cara que, para mim, tem uma importância fundamental para a militância petista e da esquerda, de modo geral. Por favor, Delube, mete bronca aí nas suas considerações finais. Ação inicial, né? Não está terminando ainda. Boa noite, Edmilson, é um prazer muito grande falar com você, falar com o pessoal do Paraná, em especial da região de Cascavel. Eu conheci o Edmilson no Congresso da CUT, e lá, no Congresso da CUT, no dia lá, eles não quiseram fazer um jantar, fizeram lá uma assada, queimaram a carne, como diz o pessoal, e a gente estava lá conversando, e ficamos conversando, batendo papo, lá em... O Congresso da CUT Estadual, que elegeu o companheiro Márcio Açokili, e tinha a Regina Cruz, uma grande companheira, transferiu a presidência com o Márcio. Então, foi lá que eu conheci, ele era delegado da APP, não é isso? Delegado da APP. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro, é uma honra muito grande conversar com o pessoal dessa região do Paraná, do Oeste do Paraná, que é uma região muito rica, uma região muito importante para o país, uma região produtora de alimentos, uma indústria... Começa a ter uma industrialização na região, e é uma região importante para o país, pertinho de um grande parque ecológico, na parte do Iguaçu, perto, próximo de Foz do Iguaçu, muito mais próximo do que São Paulo, embora a energia de Foz do Iguaçu chega aqui, Itaipu chega aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, porque, na verdade, eu moro em São Paulo, mas milito no PT de Goiás, sou filiado em Goiás, então milito lá. Eu sou militante, só para as minhas considerações iniciais, mas eu sou militante político desde os 17 anos. Sou filho de uma família muito simples, meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade na escola. A gente brinca lá no Buriti Alec, a minha cidade, é o sul de Goiás. A gente brinca lá que a gente é... Lá em casa, todo mundo é analfabeto de pai, mãe e parteira. Meus pais nunca tiveram oportunidade na escola, meus avós, muito menos. Mas os quatro filhos do meu pai e da minha mãe conseguiram fazer a universidade. Eu estudei no Buriti o ginásio, fui para o segundo grau em Goiânia, na universidade, fiz matemática na Universidade Católica, mestrado na Federal, acabei não concluindo, quando começou as greves nos anos 79, 80, e não dava mais. E aí, militei na amnistia, até aprovar a lei, depois nas greves lá dos professores, equivalente à PP aí. Eu conheço esse povo da PP há um tempão, mas não conheço você, ô Mangral, você é um cara jovem. Conheço o Isaías, o Isolda, esse pessoal, que era na minha época da militância política na... nos professores, normalmente professores. Depois veio a Corte, veio o PT, e eu... a CPB, a CNTE, as entidades de professores, está em boas mãos, né? Teve o Mário Sérgio, agora tem o Hermes, teve a Marley, que é uma grande liderança. Então, quero mandar um abraço para a Marley, quero mandar um abraço para o professor Lemos, que é daí de voz do assunto, não é isso? Professor. Na verdade, ele é de Cascavel, né? De Cascavel, de Cascavel. Ele é uma grande liderança dos professores, dedicado, quero mandar um abraço para ele, para a Tereza, a mulher dele. Eu conheço esse pessoal da Turma das Antigas. E o Mário Sérgio também, que é professor da Turma das Antigas, a banda, né? O Hermes, que é o presidente agora, toda essa pessoa me acolheu muito bem lá em Curitiba. Então, eu fui professor, um tempão, fundei o PT, fundei a Curitiba, batalhei para a eleição do Lula, elegemos o Lula, ganhei o Mensalão, e a situação toda das dificuldades que nós passamos, recolhimento. É isso, uma apresentação bem rápida, essa questão que eu queria falar com você, para analisar aí o pessoal do Paraná. Vamos lá. Manda um coração vermelho aqui para a Tuca, que mandou um super sticker. Tuca, é nóis, valeu, obrigado. Pessoal, bora compartilhar o link da live, trazer mais gente para assistir, porque agora, você tocou no assunto aí já no finalzinho da sua fala, sobre a fundação do PT, comecinho dos anos 80, um partido que, gostem ou não gostem, transformou a face desse país, nos anos em que governou esse país. Podia contar um pouco dessa história para a gente, Luque? Como é que foi a sua participação na fundação desse partido, que é tão importante para o Brasil, e que fez tanta coisa para esse povo? Bom, Edilson, o PT, ele é fundado, ele conseguiu ser uma coisa difícil acontecer no mundo. Ele foi a aglutinação das lutas históricas do povo brasileiro, dos negros, da luta contra a escravidão, da luta da independência das mulheres. As mulheres do mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente, lutaram sempre pelo voto, pelos direitos de trabalho igual, salário igual, mulher ter direito a fazer faculdade. Inclusive, outro dia, eu vi uma entrevista do Tom Zé, que ele é muito engraçado, a entrevista aqui, deu uns quatro anos atrás, eu revi agora essa entrevista, a pandemia é bom que você vê essas coisas. ele falou, olha, eu tinha duas tias, que o povo disse que era maluco, e o meu avô era maluco, e deixaram elas fazerem faculdade na França. Então, era maluco, não podia, mulher não podia estudar. Então, as mulheres, isso em 1945, por aí, 47, então, a teoria é que as mulheres tinham que ficar em casa, e as mulheres não concordaram com isso. Foram à luta, conquistaram seus direitos, e é bom, Magrão, a gente lembrar que até 61, as mulheres casadas só podiam trabalhar com a autorização do marido. Era um absurdo, mas fomos conquistando as coisas. Então, o PT é fruto de tudo isso, da luta dos indígenas, da luta dos negros, da luta do sindicalista, das pessoas que enfrentaram a ditadura militar, que foi empurrada, foi morte. Nós temos aí vários exemplos ainda que estão vivos entre nós, o companheiro Zé de Seu, o companheiro Genuíno, o companheiro Vladimir, vários outros companheiros, do PT ou não do PT, e até hoje, não cicatrizou as feridas das pessoas desaparecidas. E aqui no Brasil, a lei da anistia, a qual eu batalhei muito, é possível naquela época, não puniu ninguém. Então, não é só o PT, é o pessoal que chegou da anistia, muita gente, sindicalista, outros foram pontos partidos, a partir do Brizola, o PCdoB, o PCB, e o PCdoB estava brigado, o MDB, e nós criamos o PT, com muita dificuldade. Mas foi muito importante o PT, porque ele unificou, diante de setores, de igrejas, igrejas, não é só católica, mas era predominante o pessoal que era vinculado à teologia da libertação. e vários evangélicos, uma exércita do evangélico que está desde o começo conosco, que era evangélica na época, que continuou até hoje, é a Benedita da Silva. Benedita da Silva foi fundadora do PT e vereadora, primeira vereadora do PT do Rio de Janeiro. Então, foi importante, ela é evangélica, e vários outros evangélicos pelo país. Então, teve muita gente de igreja, teve participação, foi um negócio muito importante para nós. Então, fundamos o PT. Na época, as pessoas expõem o PT, é tudo maluco. Olha, os velhinhos, tipo, Florestan Fernandes, o pai do Chico Buarque, Antônio Cândido, Apolô de Carvalho, os velhinhos, os moleques. Na época, eu me incluía como muito novo. Novo eu sou até hoje, com muita vontade de fazer as coisas. Hoje, eu só tenho 64 anos, mas eu sou um moleque. Então, aí, ninguém acreditava no PT. Nós fomos construindo o PT, construindo, nós tivemos uma liderança, o PT teve sorte de ter uma liderança dedicada ao partido, mais do que ao partido, dedicada às causas populares, dedicada à luta do povo, e do povo mais pobre, do andar de baixo, que chama Luiz Inácio Lula da Silva. E fomos construindo o PT, elegemos deputado, vereadores, pouquinho, em 2002. Elegemos oito deputados federais. Oito, 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 oito deputados federais. Depois, elegemos 16, depois ganhamos algumas prefeituras, fomos ganhando, fomos trabalhando. Elegemos o primeiro senador com o Suplicy. E, quando chega em 2002, nós, depois de perder três eleições, o Lula perdiu uma para o colo, duas perdiu um Henrique, e disputou a outra com o Serra. E nessa eleição do Serra, o PT estava organizado, preparado, e nós demos um show, Magrão, show, na campanha de 2002. Elegemos o companheiro Lula com tranquilidade. Nessa eu já participei como militante, rapaz. Você é um dos que ajudou e várias outras pessoas. Não põe a coordenação. Eu, Zé Disseu e outros. Eu sempre participei das coordenações da campanha do Lula, porque eu era militante, entrei na luta desde... Sou fundador do PT, fundador da CUT, e tinha uma boa relação com todos os sindicatos, né? E sempre tive um carinho muito grande do movimento sindical, dos meus companheiros do PT. E sempre tive um... Então, coordenei todas as campanhas do presidente Lula. E nessa de 2002, eu era o tesoureiro da campanha. E já era tesoureiro do PT também. Então, foi uma vitória muito importante, embora a campanha acirrada. Regina Duarte, essa mesma aí que caiu outro dia aí, de boca... Caiu com a boca... Caiu! Caiu de maduro! Como outros estão caindo, é de maduro. Ela caiu de maduro e quebrou os dedos, coitada. Mas essa que ficou fazendo fofoca aí no governo Fernando Henrique, contra a cultura, é uma... Lala falava, olha, eu tenho medo do PT. Não pode ter Lula, que Lula vai estragar o Brasil. Muito pelo contrário. Nós ganhamos, governamos e tiramos milhares de pessoas da fome. Nós fizemos um governo de infraestrutura, fizemos um governo que levou a indústria a produzir o triplo de carro. Nós levamos para o país, triplicamos a produção agrícola no Brasil, criamos uma inteligência, conseguimos descobrir o pré-sal, que todo mundo dizia que não existia, que hoje é a maior reserva atual de petróleo do mundo. Então, nós, com o desenvolvimento, nós conseguimos tudo isso e foi muito importante para o país. Então, eu queria dizer o seguinte, o PT foi muito importante para o país, mas o PT sempre teve uma coisa, e o PT, esse é o objetivo, é ter uma sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária significa não ter explorado nem exploradores, onde as pessoas possam ter a liberdade de expressão, onde as pessoas têm o direito de ter três refeições por dia, onde as pessoas têm o direito de ter uma casa de moradia, onde os filhos dos trabalhadores possam ter escola de boa qualidade e ter hospital de boa qualidade. E ter lazer também, que ninguém é de ferro, você não lazer. Então, o PT defende tudo isso, mas defende articulado com o povo brasileiro. O PT tem que estar junto com o povo. Essa pandemia tem colocado algumas dificuldades, mas nós temos que estar junto com o povo, e o PT é povo, e o povo é PT. Isso é o que nós temos que trabalhar. Então, eu quero parabenizar você por esse trabalho que você tem feito aí, um petista de primeira qualidade, e os petistas todos que, quando ficou sabendo que ia ter a live com você, me ligaram, você vai conversar com um cara muito dedicado ao PT, um grande militante. Então, eu quero parabenizá-lo e ver se vai dar tudo bem para os próximos passos. Eu costumo dizer aqui, Delubro, que como isso aqui não é um canal de jornalismo, então, eu não tenho preocupação de mostrar a minha bandeira, mostrar as minhas opções político-partidária ideológicas, e de defender a minha parte, ou seja, o meu partido. Não tem problema nenhum com isso, todo mundo sabe, todo mundo que frequenta aqui o canal sabe que eu sou petista, sabe que eu defendo, por exemplo, sabe que eu sou pré-candidato aqui na minha cidade, sabe que eu não tenho cerimônia nenhuma, também fazer crítica quando for o caso, quando é o caso de fazer, a gente também faz porque nós construímos isso positivamente dentro das nossas instâncias internas, então, nós estamos lá, ah, o Magrão, o cara lá está falando, mas está construindo o partido? Eu estou, então, eu posso falar, eu posso, se mais quiser falar, pode falar também, também é livre, agora eu estou, eu estou construindo o partido, eu sou dirigente municipal, eu já fui presidente do partido, já fui secretário do partido, já fui tesoureiro do partido, cidade pequena, então, eu estou na construção, estou na luta. muito bom, muito bom, muito bom mesmo receber você. Deluque, deixa eu fazer uma pergunta, você falou muito aí da trajetória, muito resumidamente da trajetória do PT, de como que o PT foi se construindo, a partir das demandas do povo, inclusive, você citou negros, indígenas, mulheres e tal, e chegamos em 2002 em condições, tendo construído um know-how, um jeito de fazer, ter entendido como é que funcionava ali, a que você atribui aquela derrota para além de entender, aquela derrota não, aquela vitória, para além de entender que era necessário que o PT ganhasse aquela eleição, era necessário que o PT assumisse o Brasil em 2003, para a gente dar um norte para o nosso país, um alento para a nossa população e finalmente inaugurar, finalmente inaugurar um Estado democrático de direito, ou pelo menos o que mais se aproximou disso. Por favor, Delume. Um programa, uma chapa encabeçada pelo Lula, tendo como vice um empresário de origem, um miúdi também, mas ele era um grande empresário brasileiro, o Zelen Ká, e fizeram a chapa com o programa. Todo mundo que concordava com aquele programa podia participar da campanha e participar do governo. Tanto é que muita gente que até não trabalhou na campanha, mas nós ganhamos uma eleição, as pessoas viram o programa e falaram que nós podemos participar do governo. Olha, todo mundo quiser participar do governo, mas com esse programa, chamado Programa Democrático Popular. Nós não somos o PT, o que fez o Fernando Henrique, a experiência que tinha anterior? Esse que está aí, eu vou falar, porque esse aí não tem programa, não tem nada. O Fernando Henrique tinha um programa, um programa da social-democracia, ganhou a eleição, quem governou foi para a UFL, a direita. O Bolsonaro não tinha programa nenhum, tinha discurso de xingar as pessoas, fake news e confusão, ganhou e fez o contrário, foi lá e buscou o Centrão para governar com ele. O neoliberalismo, que falava que ele vai fazer coisa e tal, coisa e tal, coisa nenhuma. Agora, uma coisa, o Centrão, e o Centrão o quê? que a direita brasileira, junto com a extrema-direita está fazendo, a única unidade que eles têm é de tirar direito dos trabalhadores. Eles estão tirando direito dos trabalhadores da aposentadoria, agora na reforma administrativa, o andar de cima, o Paulo Guedes, que é o ministro deles, é um todo maluco, está dizendo o seguinte, não, 39 mil reais, de teto é pouco, mas está baixando o salário mínimo que é pouquinho mais de mil reais. Antigamente, o salário mínimo era menos de 100 dólares, o PT trabalhou, trabalhando, trabalhando com o presidente Lula, com o Congresso de Mobilização, com as centrais sindicais, com o sindicato, com os empresários, fez uma política salarial que na nossa média o salário mínimo foi de 300 dólares, hoje o salário mínimo já está chegando a 200, e vai cair. Por que vai cair? Porque eles acham que os trabalhadores têm que ficar no exército de reserva, os trabalhadores têm que ganhar pouco, e nós achamos o contrário, os trabalhadores têm que ser bem remunerados pela sua função, e tem um progresso. Nunca teve tanta distribuição de riqueza como foi no nosso governo, e o Brasil nunca foi tão rico, Magrão. Região de Cascadel, vamos ter claro isso, o Brasil nunca foi tão rico quanto foi no nosso governo. Nós saímos da 13ª economia do mundo para a 5ª economia do mundo. Isso é um fato importante. Produzir um X de carro passou a produzir três vezes mais, o povo dizia, não tem mais jeito de andar nas ruas, cheio de carro. Pobre começou a ter carro, pobre começou a andar de avião, pobre começou a ir para Miami, pobre começou a ir para a Europa, estudar em universidade de primeira qualidade, criamos, botamos negros na universidade, triplicamos, tinha, onde tinha um aluno da universidade, quando terminou o nosso governo do Lula e da Dilma tinha três alunos. Triplicamos o número de alunos de universidade, e a gente precisa triplicar e triplicar, nós vamos ter, pelo menos, não sei quem é professor, eu também, de formação, nós precisamos, vamos ter pelo menos 30% dos estudantes brasileiros nas universidades, e precisamos ter pelo menos 10% fazendo doutorado. é assim que cresce uma nação, é por isso que a China cresceu, os Estados Unidos investiram também em educação, Coreia, União Soviética, Rússia, a Europa toda, então, é o caminho, não tem novidade, a Inglaterra foi assim, o caminho não tem erro, é igual a essa questão do Covid, só tem um jeito de enfrentar o Covid, distanciamento social, qualquer outra coisa não, e é bom lembrar que nesse governo nosso, tinha um negócio que era um caos, que era a dívida externa, nós pagamos a dívida externa, então, o Lula e o governo do PT, com toda a sua equipe, fez para o Brasil aquilo que não foi feito ao longo do tempo, né, nossa, então, eu acho que tudo que aconteceu conosco foi importante, foi bom para o país, não, o governo, o governo fez um governo excelente, e o povo está com saudade do Lula, que nós vamos falar no último bloco, nós vamos falar sobre a saudade do Lula e o Brasil voltar a ser feliz. E a saudade está grande, hein, cumprimentar o pessoal aqui no chat, Delúvio, mandar um abraço para o meu queridão, Mário Sérgio, Mário Sérgio está bravo aqui, que eu falei de crítica ao PT, vou criticar, sim, vou criticar, tudo é criticável, eu vou falar bem também, como eu falo, todo mundo que assiste para o meu canal, sabe que eu sou petista mesmo e não tenho dó de falar que eu sou, agora, eu vou criticar também, se eu achar que devo, não tenho quem vai me impedir, é mais ou menos assim, mas obrigado, Sérgio, você está por aí, você é um grande camarada, queridão. A Fátima, que mais está aqui, Maria Eugênia, o Luís, do TV do Abilidoso, falei com ele agora há pouco, Leda Borges, que mais, Eduardo Casnox, Delúvio, Guerreiro do Povo Brasileiro, a Tuca, também está aqui com a Gênia, quem mais, quem mais, quem mais, Luciano Escobar, que bom que está por aqui, Luciano, obrigado, Sônia Mourão, também, uma galera no chat, The Velvet Voices, Benedita Conceição, enfim, é isso, valeu, eu tenho uma passada aqui pelo chat, vamos seguir, Delúvio, direto ao ponto, Mensalão, meu amigo, o que você tem a dizer sobre o Mensalão? Não, é uma, o que aconteceu? O PT estava crescendo muito, o governo indo bem, porque o PT, por que eu estou dizendo isso? Tem eleição municipal agora, não é, Magrão, agora, nessa eleição agora, 2020, 2004, ia ter eleição municipal, e 2000, teve eleição municipal, nós tivemos, em 2000, elegemos 180 prefeitos, dos 2.400 vereadores, com a eleição do Lula, e o governo dando certo, dando resultado para a população, o arroz era 13 reais, baixou para 7, e o tal de arroz está de novo, aí chegando a um preço altíssimo, arroz, feijão, e a gente come arroz e feijão, nós não comemos, isso é o que a gente come, aí o que acontece? Redução da inflação, melhorando as condições de vida, todas as pessoas, o PT na eleição de 2014, 2004, 2.180 prefeitos, 2004, nós elegemos 413 prefeitos, tinha 2.400 vereadores, elegemos 3.800, o PT foi crescendo, desenvolvendo, a direita, através, articulada, conheci aí, que a filha hoje, foi presa, está de Roberto Jefferson, articulado com Roberto Jefferson, que ele é dedo duro, conto mais, resolve fazer uma denúncia, que tinha, o PT estava comprando voto, no Congresso Nacional, 30 mil reais, para os deputados federais, votarem com o PT, e deu uma entrevista, deu uma repercussão, não dá nada, aquela confusão no PT, confusão fora, e era a mídia, a mídia, e era o Deluco Soares, que era o desonarelo do PT, virou, olha eu, eu virei, não tinha site, não tinha pessoa, que tinha mais visualização, na internet, naquela época, não tinha Facebook, não tinha, o que tinha mais moderno, naquela época, era o Kurt, nesse e-mail, mas na internet, imagem, coisa digital, foi de São Paulo, tudo, até jornal do país, eu era, às vezes, eu ando no lugar, o pessoal não me conhece, eu sou o Deluco Soares, aí todo mundo sabe quem é, então, meu nome é muito mais forte, que a minha imagem, então, não por causa da minha vontade, o que aconteceu, aí viraram, abriu CPI, confusão, manchete de jornal, e eu fui para CPI, fui para todas as CPIs, uma fiquei 12 horas, outra 14, 18, outra 23, outra 8 horas, na Polícia Federal, eu fui só no Mensalão, eu já fui 93 vezes, no Mensalão, foi 60, 62, eu acho, então, oitima para lá, oitima para cá, na Polícia Federal, na Justiça, e fizeram aquela confusão, e o Joaquim Barbosa, que foi sorteado para ser relator, ele se encantou com a Câmara, a Câmara não, os deputados, a Câmara, fotografia da Rede Globo, o plim, e resolveu, junto com o procurador da época, fazer uma junção, fazer um acordo, entre o procurador, e o ministro relator, parece que isso é mais ou menos, parecido com o que nós vimos, outro dia aí no Paraná, não é em Cascavel, mas lá em Curitiba, um negócio parecido, um juiz, com o promotor, com o MPF, aí chama MPF, né, os procuradores da Lava Jato, e o procurador-geral da República, sim, com o Joaquim Barbosa, fez uma denúncia, fantasiosa, acataram a denúncia, com a faca no pescoço, o ministro Leibandowski falou isso, falou, olha, o STF com a faca no pescoço, porque gravaram lá o celular, o computador, da Rosa, da Rosa, não, da ministra Carmen Silva, junto com, eram os graus, um assunto que eles estavam conversando, eles ficaram, tínhamos, acataram a denúncia, a denúncia foi transformada num espetáculo, criaram leis, criaram procedimentos que não existiam, como a lei de aumento do fato, com aquela pressão, pressão, no mensalão, quem condenou a gente foi a imprensa, a mídia, e os setores conservadores, e quem aplicou a sentença, quem aplicou a sentença, e deu a dosimetria, dosimetria, a gente não entende, é condenado, quantos anos? Aí chamamos de dosimetria, foi o STF, mas nós fomos condenados na sentença, coisa parecida, já vou adiantar um pouquinho, coisa parecida foi com a Lava Jato, o mensalão, eu tenho um ditado, que o mensalão é pai, mãe, avô, avó da Lava Jato, porque o Moro estava lá na Lava Jato assessorando o Joaquim Barbosa, a ministra Rosa Weber, e ele viu lá que tudo quanto é confusão que eles fizeram lá, que não tinha prova, não tinha nada, mas nos condenaram, e a gente não tinha quem recorrer, ele aprendeu lá, falou, se pode fazer no STF, eu vou fazer aqui em Curitiba, no 13º, comprou a Procuradoria, Polícia Federal, pressionado, fez uma associação com a mídia, com todos os partidos aí de oposição a nós, na época, o PSDB, que o Moro vivia, tirando foto com a Aécio, foto com o Zé, com o Zé Serra, com o Alckmin, com o Dória, inclusive o Dória avisou a sentença, um ano antes de ser candidato aqui em São Paulo, falou, o Lula vai ser condenado, já acertei com o Sérgio Moro, numa entrevista que ele deu, o Dória, o governador atual, então esse povo é tudo articulado entre eles, o que deu errado foi a eleição do Alckmin, porque o PSDB, se dizia que não tinha nada com isso, e daí o povo do PSDB fugindo, fugindo, escondendo, e eles ganham na prescrição, para eles as coisas prescrevem, para nós não, e aí fizeram a mesma coisa, mas nesse período todo, para concluir esse bloco, eu tive uma grande vitória agora, eu, o Genuíno e outros, depois de 15 anos, num dos processos, tem vários, eu não quero aquecitar tudo, que é processo demais, então é melhor ficar, um monte cada vez, vamos falar do que eu ganhei, a vitória nossa, a minha e do Genuíno e outros, depois de 15 anos, nós reconheceram a nossa inocência, num dos processos do Mensalão, que era do BMG, de dois bancos, do Rural e do BMG, ganhamos isso, só um acréscimo, nessa sua vitória aí, essa é uma vitória também nossa, do povo e da militância, porque a gente dizia, que era perseguição, que era coisa mal feita, que não era justiça, nós, na militância, dizia, e isso confirmou, se for vitória nossa também, maravilha, fantástico, show de bola. Eu costumo dizer para o pessoal, que a família é estendida, nós temos uma família estendida, na grau, tem a minha família, a família da Mônica Valente, que é minha companheira há 30 anos, que sofreu muito, e quando você é condenado, vai na nossa sentença condenada, vai preso, a família, Mônica, minha irmã, que sempre me visitava, eu proibi minha mãe e meu pai de me visitar na cadeia, meu pai já tem 90 anos, minha mãe morreu dois anos atrás, eu proibi de me visitar na cadeia, porque é muito, a cadeia é muito, a visita é muito, dura para as pessoas, revista, tanto para homem como para mulher, é uma coisa, não tem, não é presídio, os presídios brasileiros não tratam bem os familiares do preso, os presos não se falam, na cadeia, quando você está na cadeia, é uma tortura, então, todas as vezes que você tem esse processo, eu tive apoio nos dois processos, tanto no Mensalão, como na Lava Jato, que eu fiquei em Curitiba dois anos, eu, Lolo e outros, o Bacari, o André, então, foi uma vitória importante, porque nós, um processo a menos, esse processo a menos, teve vitória agora também, teve o Banda, que teve uma vitória importante, teve a, agora a vitória do Ferreira, eu fui o primeiro tesoureiro do PT, que teve confusão, não confusão comigo, que eles aprontaram, o negócio do Mensalão, e aí, eu fui condenado, no segundo, foi o Ferreira, que foi condenado na primeira instância, e agora ganhou, e o Bacari, não foi condenado, e foi preso, depois que vieram as condenações do Bacari, para justificar, os quatro anos e meio de cadeia do Bacari, que agora está na segunda, pela decisão do STF, na segunda instância, está em liberdade, como eu, como o Lula, como outros, então, a injustiça foi muito grande, mas não vamos superar isso, nós vamos provando, a família nossa, de sangue, família de, das companheiras, ou dos companheiros, dos nossos militantes, e a família petista, e a família de esquerda, que é um pouco maior do que o PT, aí nós temos solidariedade, eu tenho solidariedade de vários partidos, do PCO, do PCdoB, dos vários companheiros do PPS, PSB, outro dia mesmo o secretário-geral do PSB me ligou, o presidente do PSB me liga, então, nós temos solidariedade, e vários partidos conservadores, então, eu quero dizer para você o seguinte, as famílias sofreram muito, e principalmente a família petista, e a família petista que sempre acreditou na nossa correção, o importante da política é correção política, que é o Magrão, viu, Edmilson, é a correção política, militante do PT, né, ele tem zelo ao dinheiro público, ele tem zelo ao enriquecimento ilícito, e tem zelo de não dedurar ninguém, de fazer as coisas corretas, esse negócio de ser dedo duro, não serve, como eu militei nesse tempão, eu via como era difícil, as famílias estavam procurando, não só os que estavam presos, ou os que estavam exilando, mas aqueles desaparecidos, então, eu aprendi lá, eu era muito jovem, tinha 17, 18, 19 anos, você não esquece dessas cenas, e é uma luta que nós tivemos que fazer, então, essa vitória foi muito importante, eu fiquei 15 anos sem falar, na hora que eu tive a primeira grande vitória do Mensalão, eu resolvi conversar com as pessoas, contar algumas, conversar, falar sobre a conjuntura, sobre a necessidade, e agora nós temos que vincular o que foi o Mensalão, que é tudo sem prova, sem nenhuma, o Mensalão, teve 413 entrevistas de defesa, de defesa, de defesa, 41 de acusação, nenhuma de acusação, nem de defesa, confirmou compra de voto, o Roberto Jeffers se traíra, dedo duro, que está aí a capilha presa agora, ele perante ao homem da capa preta, como diz o Bizerra da Silva, olha, perante ao homem da capa preta, eu quero ver o que vai falar, ele falou, não, doutor juiz, não era bem assim, era um dinheiro de campanha, pagadinho do meu partido, não botei no bolso, e o Mensalão? Não, o Mensalão foi uma folha de expressão, teve compra de voto, não, no PTB não teve, se teve nos outros, eu não sei, é assim que eles fazem, e para isso, nós não já estamos, não tinha jeito, condenaram, condenaram, e fizeram com o Lula, com a mentira, que ele tinha um apartamento, fizeram busca de pressão, tentaram fazer de tudo, Dona Marisa veio tão chateada, teve um AVC, veio a óbito, que Deus a tenha em bom lugar, eu tenho certeza que ela está orando, está lá olhando por nós aqui, está a Dona Marisa, com a Dona Jamira Alves de Casca, minha mãe, também é uma mulher crente no PT, petista de, não sabia ler, não sabia escrever, mas é petista, de coração, dedicada, e trabalhava para o PT, incentivava todos os outros, os quatro filhos dela, a militar no PT. Então, o que que acontece? fizeram essa atrocidade com o povo brasileiro. No nosso caso, parece que foi mais branco, porque não tinha uma liderança forte como o Lula, tinha o Zé de Seu, o Genuíno, o Silvio Pereira, eu e outros, o João Paulo, os líderes dos outros partidos, mas nenhum de nós se compara ao Lula. Não que o Lula seja mais importante do que o Júlio, porque o Lula é a expressão social do Brasil. O Lula é a esperança do povo brasileiro. não só, fizeram toda a confusão com o Lula, prenderam o Lula, caçaram a Dilma, injustamente, prenderam o Lula, condenaram o Lula, não deixaram o Lula ser candidato, porque ele podia ser candidato, tinha todo o direito de ser candidato, que não estava transitado de julgado, não foi candidato, impediram de ser candidato, deu no que deu. Essa confusão aí desse, o Bolsonaro, isso é uma confusão para mais de metro, mas nós vamos resolver isso. Então, eu quero dizer para você o seguinte, ao impedir o presidente Lula, não foi o Lula que perdeu, não foi o PT, o povo brasileiro foi impedido de votar naquele que ele reconheceu. Eu tenho certeza que de norte a sul do Brasil, isso aconteceu, e as pessoas ficaram chateadas, mas nós vamos reparar esse erro agora em 2022. Perfeito, Delube, é isso mesmo, quem perdeu, quem foi punido, quem foi prejudicado foi o povo. Manda mais um abraço para o pessoal aqui do chat, e já vamos para a próxima provocação. Espera aí, Adriana Cópio está aqui com a gente, Rosiane Araújo, o que mais que eu não cumprimentei ainda, deixa eu ver aqui. Ana Fênix está aqui com a gente, acabou de chegar, bora lá compartilhar o link da live. o pessoal que está assistindo pelo Facebook, corre para cá, se inscreve no canal, fica por aqui no YouTube, se não quiser, volta para o Facebook também. Enfim, o importante é fortalecer os canais de esquerda. O Fábio Quadro, salve, Delube, parabéns, amigo. A Sara Góes, mandou um boa noite aqui, quem mais que está aqui? acho que é isso. Vamos lá. Delube, eu queria que você comentasse, dentro desse contexto, Mensalão como pai da mentira, pai da mentira, a mentira é a Lava Jato, e Mensalão é o pai da mentira, vamos ficar nessa lógica. A gente teve um último acontecimento da Lava Jato, gravíssimo, gravíssimo, que foi a ação da Polícia Federal, desencadeada, com autorização do Bretas, do Bretas, contra os advogados de defesa do presidente Lula. Eu queria que você comentasse esse caso. O que é essa Lava Jato? O que é que está virando isso? Como que a gente consegue entender a 13ª vara, pelo menos aparentemente, se enfraquecendo, e parece que o povo quer ocupar essa lacuna que está sendo deixada, e eu não entendi muito bem essa parte. Agora, o que eu entendi, que nós não podemos admitir jamais, é a gravidade do que foi feito contra a defesa do presidente Lula, no específico, mas contra o direito de defesa conceitual, que está na nossa Constituição. Os advogados têm alguns direitos que deveriam ser respeitados, respeitados. No entanto, para Lava Jato não tem limite, não importa se é Moro, e agora se é Bretas, sob o comando, ou sob a batuta do Bolsonaro também, aqui é uma especulação que eu estou fazendo, mas eu precisei fazer. queria que você comentasse isso para a gente. A região, perto, vocês são vizinhos do Sérgio Moro, de nascença, Maringá é perto, deve dar uns 300 quilômetros de distância de Cascavel, na região. O Sérgio Moro, quando era na Lula, transformou a Lava Jato e Curitiba na República de Curitiba, mas ele deu com Moro na Água. Primeiro, o povo do Paraná não é essa burocracia do MPF, essa Polícia Federal. Eu fiquei no Paraná lá um ano, no Semiaberto, em Curitiba, e mesmo na cadeia, tinha muitos paranaenses que a gente conversava. E o povo do Paraná é um povo muito correto, um povo trabalhador, luta de manhã à tarde. A única coisa que o paranaense mais gosta que eu ouvi, tudo quanto é lugar, é o Pinheiro, a Araucália, né? Que a unanimidade é o pinhão, hein? Então, eu gostei muito de Curitiba. Não da situação de Curitiba. E o Brasil inteiro admira muito os curitibanos, o pessoal do Paraná, que ficou lá em frente à Polícia Federal. Todo dia, dizendo, bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, 24 horas. Não arredaram o pé. Isso que eu chamo de família estendida. Família petista. Família da esquerda brasileira. da solidariedade. Da solidariedade. E o Paraná está dando exemplo. O MST aí do Paraná, eu me emociono muito quando eu vejo um caminhão, um caminhão, indo buscar lá no assentamento, uma mulher colhendo uma face, outro com tomate, outro com abóbora, mandioca, feijão, um arroz, e para as periferias da cidade distribuir os alimentos. O MST está de parabéns. E no Paraná, um grande exemplo que eles fizeram. eu visitei os dois, eu trai assentamento lá quando eu podia ir. Eu fui lá. E um trabalho maravilhoso do MST do Paraná. Então, o Paraná tem mostrado uma solidariedade através das entidades. Lá em Curitiba, eu fiquei conhecendo um padre lá, um padre redentor lá, chamado Padre Parrom, que faz todo, busca alimento, busca coisa para distribuir para aqueles mais necessitados. Então, o Paraná, não tem só a República de Curitiba. E a República de Curitiba fez toda a atrocidade possível. Aí, deu toda a confusão, o Moro saiu, foi denunciada a coisa do Intercept, que a gente falava, o Intercept provou que o coluio entre o Moro, a Polícia Federal e o MPF, o Sérgio Moro tinha partido já em retirada, foi puxar saco do Bolsonaro, foi chutado para fora, igual fizeram com o Joaquim. O Joaquim Barbosa era todo poderoso, você deve conhecer, as pessoas estão ouvindo, a gente sabe disso, o Joaquim Barbosa era o mais poderoso da mídia brasileira de 2005 a 2012, a 2013. Ele saiu pela porta do fundo do STF e ninguém sabe onde anda o Joaquim. Esse Joaquim bateu em retirada, sumiu, ou como diz a juventude lá do Goiás, que diz, deu o vaza, vazou. E aí o Sérgio Moro, vazou da 13ª vaga, que viu que a coisa estava ficando feia para ele, se encostou lá no Ministério, o Bolsonaro deu um chute na bunda dele, um chute na bunda do Marreto, que foi parar lá no Maringá. Coitado da cidade de Maringá. Aí, não satisfeito, outro foge também, o Dalaial foge. Você viu o Dalaial fugindo? Não sabia que no MPF tinha porta de fundo, não? Fugiu pelas portas do fundo, não quis enfrentar e levou de 9 a 1 lá com seus pares superiores. E, sob a denúncia do Lula, ele enrolou, enrolou, ficou enrolando, enrolando, não deixou julgar porque ia ser condenado 41 vezes. Na 42ª vez, já estava prescrito. É assim que funciona esses covardes. Esses procuradores de Curitiba são covardes. Esse Sérgio Moro é um covarde. Não enfrenta dificuldade. E, na hora que tem dificuldade, vaza e joga a culpa e não joga. Tem que combater com o R$ do céu. 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 Esse Sérgio Moro fez a maior desastre com o país. Quebrou o país. Quebrou as empresas. Tentou quebrar a Petrobras. que prendeu as lideranças. Foi milhões de empregos. Milhões de empregos que acabou. Acabou com a indústria naval. Acabou com a indústria nuclear. Acabou com a perfuração de petróleo. E agora estão entregando os postos de petróleo que já produzem mais do que o consumo interno para o estrangeiro. E fez um governo bem de pátria. Lesa pátria. Esse governo do Bolsonaro com Guedes e Damares e companhia. Então, quero dizer para vocês o seguinte. Aí o Moro foi embora. A Lava Jato começa a entrar em confusão. Aqui de São Paulo, os caras... Aí vem esse Bretas que começa a aprontar a confusão. E aí fez negócio com o Zanin, com outros advogados. Não é só o Zanin. E aí, com o negócio lá do Sistema S. E agora eles vão querer vincular o Lula ao PT. Não vão vincular a mim porque eu nem sei onde fica esse negócio da FEComércio em São Paulo. Eu também não sabia onde ficava a situação da Petrobras. E fui condenado. Fui condenado. Aí um processo que inventaram. Quando eles inventavam e condenavam. Não tinha esse negócio, não. Um dia um advogado famoso falou para mim, de novo, esse Moro não julga, ele condena. E ele nem condena por convicção. Sem prova no Zan. Sem prova no Zan. E nós vamos esclarecer, eu tenho certeza, que vamos esclarecer. Eu vou lutar a vida inteira para esclarecer o que foi o meu salão e o que foi a Lava Jato. Se eu não conseguir fazer em vida, vou deixar documentação para os meus amigos e meus familiares fazer ação judicial até provar que isso foi um grande erro para o país. Quebrar o Brasil um secretário, um juiz, farsante, farsante, associado com os Estados Unidos, fez esse negócio aí com os Estados Unidos, com a FBI, fez tudo quanto é confusão para entregar a Petrobras, o petróleo brasileiro e a energia nuclear brasileira para os americanos. E mais, fez, quebrando as empresas. Magrão, você quer ir a... Não sei se todo mundo que está nos acompanhando, o que acontece. O aeroporto de Maiana. Eu nunca fui a Maiana na minha vida. Mas é um bom aeroporto, segundo todo o que fala. Quem fez? O Debreche. Quem fez o aeroporto de Portugal? O Debreche. Quem fez o projeto para fazer três gargantas na China, que é a maior que depois? Um pouquinho, um pouquinho, mas é maior. Foi as empresas brasileiras, construído pelas empresas. Mas quem faz? Faz assim, 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 o projeto brasileiro, tudo foi o brasileiro que fizeram. Nós temos uma inteligência que esse farsante desse Sérgio Moro, junto com a imprensa brasileira, principalmente, não é toda a imprensa, porque o seu canal não faz isso, mas a parte da imprensa brasileira liderada pela Globo. o consórcio de Milson Magrão é outro consórcio. Esse consórcio diz o pessoal da nossa luta, do nosso trabalho, mas esse consórcio da Globo quis liquidar o Brasil. Mas nós vamos superar isso. Então, é uma tremenda, uma tremenda, não vou falar uma palavra aqui, mas é tentar acabar com o Brasil. São os Vende Pátria farsantes que entregou o Brasil para fora. Mas nós não vamos aceitar, e eles não vão dar conta. A cara do imperialismo está aí para todo mundo que quiser ver, né, Delúvio? O mensalão e principalmente a Lava Jato tem o carimbinho do imperialismo norte-americano estampado. Você só não enxerga se você não quiser. Está tudo caindo, as máscaras estão caindo todo dia, a Vasa Jato comprovou todas as nossas teorias, a sua inocência do companheiro genuíno também mostra que a gente não estava errado e a gente vai continuar afirmando, né, afirmando essa tese que a gente está afirmando há bastante tempo, até, se for o caso, em um futuro, espero próximo, a gente poder desbancar de vez essa situação. Delúvio, já estamos com 50 minutos, mas eu preciso perguntar uma última coisinha para você que é muito importante para o nosso país, nos dá uma esperança, nos encheu de alegria o pronunciamento do presidente Lula no dia 7 de setembro, um pronunciamento curto, 23 minutos, se não me engano, mas ele fez um diagnóstico preciso da situação do nosso país, o que é que está acontecendo aqui, apresentou soluções, apresentou norte para o nosso país e se colocou à disposição. Um discurso para mim divisor de águas nesse período bolsonarista, esse 2020 que parece um século. Queria que você comentasse isso à vontade do teu coração, o que você sentiu com o discurso do Lula e os impactos na nossa política atual, agora já? onde cada parte está lançando seus candidatos, nós vamos ter um bom processo eleitoral, mas isso é muito difícil, porque com a pandemia é muito difícil fazer campanha. E para lá em pandemia, o Magrão queria solidarizar com o deputado que eu nem conheci, que morreu na cadeia, que o ministro responsável não teve a dignidade de deixar tratar em casa e morreu na cadeia. Um ex-deputado federal, ex-prefeito, acho que é Francisco Peltrão, que ele era o deputado que morreu, eu não conheço, mas eu quero mandar um abraço, minha solidariedade à família. Segundo, o pronunciamento do presidente Lula foi tão importante, mas tão importante, Edmilson, e a todos que estão acompanhando, que até o líder do governo, que era ministro do Temer, golpista, diz para nós, hoje, na Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, em toda a imprensa brasileira, que a Lava Jato foi feita para tirar o Lula das eleições. Ele é o líder do governo Bolsonaro, foi ministro do Temer, golpista, que começou a fazer toda a prontate e tirar os direitos dos trabalhadores. Então, eu quero dizer para você, esse pronunciamento do Lula encorajou as pessoas a dizer que o Lula deve ter os seus direitos políticos retomados. O STF vai julgar agora, daqui a uns dias. E o STF, se quiser ser chamado de superior tribunal federal, precisa reconhecer que o Lula tem os seus direitos políticos. A todos que estão acompanhando essa live, o Lula, o STF não tem que decretar a inocência do Lula. O Lula é inocente, provou, não achou um centavo na conta do Lula, na casa do Lula, não tem nada que vincula o Lula à corrupção como eles aprontaram, é só manchete de jornal, fake news. É o que rico sabe fazer. A única coisa que o rico compartilha é fake news. Enquanto o MST e parte da sociedade brasileira distribuiu um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de mandioca, ele só distribui fake news, mentira e maldade contra o povo. E aí, o que acontece? O Lula fez o pronunciamento, agora, hoje, hoje, passou a surpresa de todo mundo, o líder do governo falou, não, a Lava Jato serve para tirar o Lula da presidência da República. Então, o efeito do pronunciamento. E o pronunciamento foi correto. Quando o Lula fala, olha, eu quero marchar junto com o povo. Quem é o povo que ele falou? É o povo mais pobre. Ele disse, olha, o povo não quer comprar um revólver, não quer comprar uma carabina, o povo quer comprar arroz. E falar nisso, o arroz está bem caro. A gasolina está caro, eles estão tentando baixar e fazer uma... Eles querem equilibrar a inflação. A inflação para os ricos é pequena, mas para os pobres que a inflação de alimento é enorme. Então, o que eles estão fazendo? Eles querem ludibriar as pessoas. Quando você vê o Bolsonaro falando, meus meninos, parece que não tem Covid no Brasil, não tem desmatamento, não tem queimadas no Pantanal, não tem queimada na Amazônia. O Brasil está tudo bem. Aí, para falar que está bem, ele sai inaugurando as obras que nós deixamos. o Lula fez, Cadilma fez. Isso é uma incompetência do cara. E o Lula mostrou, botou, falou, olha, moçada, eu estou junto com o povo brasileiro nessa caminhada por uma sociedade igualitária, por uma sociedade justa, onde as pessoas voltam a serem felizes, voltam a sorrir e o Brasil a crescer. Nós precisamos retomar a indústria nacional, retomar a indústria naval, a indústria marítima. nós temos que retomar a construção de casas populares, nós temos que retomar a criação de escolas, retomar a ampliação das universidades para mestrado, doutorado, nós temos que trazer cientista do mundo inteiro para cá. É uma vergonha que nós estamos vendo no Brasil. Aqui se brinca qual vacina que vai ser. Aí o Bolsonaro acaba a vacina daquele país vermelhinho, não pode. quando ele estava falando vermelhinhos, ele estava falando da Rússia, que ele acha que é vermelho ainda, é capitalista hoje, e da China. Não, eu quero a vacina do capital, eu quero a vacina da Inglaterra, que está dando, infelizmente, está dando lembra. Qualquer vacina que tiver, eu estou dentro. E a população toda precisa, nós temos que fazer campanha para vacinar a população. E esse governo fica fazendo, aqui, o Brasil está fazendo o teste, mas a vacina vem de lá. Nós já devíamos ter condições científicas de construir a própria vacina, que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Por que Cuba, que tem 11 milhões de pessoas, já fez uma vacina? Porque tem ciência. e essa incompetente desse Bolsonaro, a primeira coisa que ele ganha é o governo, que xinga os médicos cubanos. E Cuba que não gosta de levar desafio para falar, você quer estar xingando a gente? Tchau e benção, vamos embora. Aí vai ganhar o Prêmio Nobel agora, porque foi lá para a Itália, para a França, para a Bulgária, para a Romênia, salvar vidas. e os italianos, os franceses, estão propondo o Prêmio Nobel para os médicos mais médicos, que foi expulso daqui do Brasil. Ou será que os franceses, os italianos, são um bando de espanhóis, estão propondo isso? Esse governo nosso é tacâneo. Não merece nem ser chamado, eu chamo de desgoverno. E o Lula mostrou, não faz todas as críticas, não deu tempo, mas indicou nesse sentido. Então, por isso que o pronunciamento do Lula foi importante. Tão foi importante que o líder do governo hoje reconhece. Não, foi tirar o Lula da presidência da campanha. E agora nós vamos consolidar no STF os direitos do Lula, que não sei onde ele é, isso só está patente para todo o Brasil. E no dia, nós vamos julgar, vai ter o julgamento. O julgamento vai acontecer e eu encerro aqui. No dia 1º de jantar, 1º de domingo, 1º de domingo, 2º de outubro de 2022. Vai ter um julgamento com 160 milhões de juízes. Onde você, o Mário Sérgio que está nos assistindo aqui, a Saragóis lá do Ceará que está nos assistindo, o Roberto Carlos, o Deymar, que é importante, o dedo dele vai lá apertar e vai estar lá a opção para ele escolher o 13. Eu tenho certeza que mais de 60% das pessoas vão escolher o 13 com a figura do Lula. E nós vamos fazer um governo, vamos eleger o presidente, vamos fazer uma campanha, esclarecer, esclarecer, esclarecer com calma, com a boca e ouvindo duas vezes, ouvindo as pessoas. e nós vamos montar um governo porque, olha, um governo que vai unir o país, unir o Brasil de norte a sul, setores econômicos, agrícolas, setores econômicos, o comércio, a indústria e botar no rumo os trabalhadores, as donas de casa e a inteligência do Brasil, que nós temos uma inteligência muito importante, botar isso tudo no mesmo rumo, reconstruir o Brasil. Não adianta ficar privatizando, fazendo que eles vendem a preço de banana. Nós vamos rever tudo isso. Porque não pode fazer entregar um posto de petróleo que vale 10, eles estão vendendo por 0,5. Não é nem por 1. O que eles fizeram aí com a Embraer? Venderam a Embraer para preço de banana e aí tiveram que devolver a Embraer. E quebrou a Embraer. A Embraer vai demitir 2.500 trabalhadores agora. Então é isso. Nós temos que arrumar o país. E arruma o país com o presidente que a sociedade respeita, que tem ordem, que chama a mobilização. O Lula fez isso quando deu a crise em 2008. Falou, essa é a Maralinha. Continua comprando, vamos emprestar dinheiro, vamos fazer casa popular, planta mais arroz, planta mais feijão, planta soja, planta pôr do símbolo, vamos produzir mais carros, bicicleta, velos tipos, vamos produzir eletro doméstico. E o Brasil cresceu como nunca. Então passamos da quinta economia do mundo, da décima terceira economia do mundo para quinta. Tinha uma dívida externa, ninguém mais fala, pagamos a dívida externa. E nós deixamos aí que estão gastando agora quase 400 milhões de reais de reservas internacionais. Dólares, né? Dólar, dólar, dólar. Dinheiro real. Então, eu tenho muita fé no Brasil, sou animado. O presidente Lula, eu senti o presidente Lula com muita vontade. não ele sozinho, mas fazer uma caminhada junto, uma caminhada, casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, cidades mais importantes, as maiores cidades, as melhores. Eu sou de uma cidade que tem 10 mil habitantes. Eu sei o que é uma cidade pequena. E nós já governamos lá, o PT já governou e foi um sucesso muito grande. Quando nós governamos, nós pegamos a prefeitura com 2 milhões de orçamento e deixamos com 35. Então a gente sabe governar. Acabou o desemprego. Arrumou todas as estradas emissinais. Tinha 40 alunos na escola primária. Tinha um processo de crescimento. Quando o prefeito do PT saiu da prefeitura, tinha 800 alunos. E com salário de professores acima do piso salarial. Isso é que é importante nós fazer. Então eu quero dizer para vocês, aos todos os amigos do Paraná, que o Paraná não é isso que a Globo fala. A República de Curitiba não é assim. O Paraná tem muita gente boa, gente de coração aberto, muitos companheiros de luta. Aí eu tenho um amigo aí que é filho do Zé, do Zé de Seu, o Zé que eu admiro muito. É uma liderança futura nossa. Nós temos a Gleis, nós temos aí o Enio R e o André Vargas que ficou preso comigo lá, um grande companheiro. Eu conheci outras lideranças do Paraná, tudo lá em Curitiba. Então, eu quero dizer o seguinte, eu nunca fiquei em Curitiba um final de semana sem receber visita. Ou de pessoas em Curitiba ou de pessoas fora. Quero parabenizar os curitibanos resistentes da vigília. Aquilo foi um ato importante para o mundo inteiro, a vigília. e somente gente de coração faz isso. Ficar 24 horas vigiando uma cadeia. Eu sei o que é isso e me sinto muito representado e de coração. Quero agradecer a todos os companheiros do PT do Paraná, da esquerda do Paraná, do PCdoB, do PCO, do PSB, do PDT, que foram solidários e que têm a solidariedade como um gesto político. E a gente precisa construir um país igualitário. Então, o presidente Lula está à disposição para caminhar casa por casa. Enquanto tiver a pandemia, nós que já temos uma idade um pouco avançada, mais de 60 anos, nós temos que ter mais cuidado. Os jovens também. Mas nós temos que fazer as campanhas como estamos fazendo esse bate-papo e estou à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Mandar aqui o meu coração para o companheiro Trindade, JC, mandou um super sticker aqui. Ai, meu coração, Trindade, aqui, coração brilhoso. Quero agradecer a todo mundo que participou da live. Estamos batendo aqui o nosso teto já combinado previamente. todos os comentários, todas, todos e todes que compartilharam o link da live. Quem chegou novo, se inscreveu no canal. Quem mandou super chat, fiquei devendo comentar aqui, a Benedita Conceição mandou super sticker. O Fernando Nando mandou super sticker. O Alessandro Pereira mandou super chat. Quero mandar um abraço para o Matuk, que é um youtuber parceiro também aqui do canal. Agradecer a todo mundo, o pessoal do Facebook que segurou até agora, que veio aqui para o YouTube, se inscreveu no canal também. Um grande abraço para quem assistiu pelo YouTube. E agradecer você, Delubio. Agradecer você demais pela tua disponibilidade, pelo teu compromisso com esse país. Se você tem compromisso com esse país, você tem compromisso comigo e com todo esse pessoal que comentou aqui. Quero agradecer você por esse compromisso. Dizer que nós estamos aqui na trincheira firmes, defendendo o que a gente acredita e quando você tem vitória, a vitória é nossa também, porque valida a nossa narrativa. É importante para a gente se manter firme, se manter convicto e sem chance de roer a corda. Nós vamos continuar firme como a gente continuou com o Lula na vigília, vamos continuar com você, com o Genuíno, Zé Dirceu e outros tantos que foram injustiçados por essa justiça emporcalhada e golpista que toma conta do nosso país. Muito obrigado. E eu quero perguntar para você se quer falar mais alguma coisa para encerrar e vamos encerrando aqui. colheu lá no Paraná, na CUT Nacional, e quero agradecer a todos os companheiros e dizer que o PT, a razão do PT é caminhar junto com o povo e acompanhar a caminhada do povo. Esse é o PT. É isso que o Lula disse no pronunciamento dele. E o Lula é uma pessoa que tem, não é autoridade, todo mundo tem autoridade, mas o Lula tem um reconhecimento popular. foi o presidente da República que saiu com 90% de aprovação. Fez coisas, não sei, não dou conta de enumerar em 2009. Então, o que eu quero dizer? O PT, o presidente Lula e as lideranças do PT, o Haddad, a Iglesias, os membros do diretório do Partido Nacional, Estadual e Municipal, a razão de ser é acompanhar a luta diária do povo brasileiro, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estamos juntos e vamos vencer essa batalha. Muito obrigado. Valeu, gente. Bora lá. Deixa eu encerrar, então. Valeu. Acho que eu vou lá para a Daniela Araújo daqui a pouco. Pelo menos ficou...